Música Fala galera, pessoal do canal Dicas de Pescas Hoje eu vou dar uma grande dica para vocês sobre dicas de manutenção Esse primeiro módulo a gente vai falar especificamente da carretilha Os próximos eu vou falar sobre o molinete Então vamos fazer o primeiro da carretilha Depois a gente mostra como é que faz o molinete Esse tipo de manutenção que a gente vai fazer é para o pós-pesca Então você saiu para pescar com sua carretilha, seu molinete E voltou e não sabe o que fazer É o que gera muita dúvida e que vem meios diretos para mim aqui Perguntando o que a gente faz, o que acontece, o que aparece nessa foto aí Como é que ficou o rolamento após uma pescaria Onde você não faz esse tipo de procedimento Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês Bom galera, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui Eu vou lavar essa carretilha, né Pós-pesca, né O que você tem que fazer? Logo de cara é você vir fechar aqui o seu freio Tanto da manivela direita como esquerda ou molinete O seu freio mecânico, né Sintonia afina que a gente chama E o drag O da carretilha esquerda Ela é para frente Tá Da direita também, só que é do lado de cá Então você fecha totalmente Ok Então essas peças que eu fechei Tanto o freio como o freio e o tambor Vão estar protegidas e imune a água Tá A posição de lavagem é sempre assim Tá Então primeiramente eu vou molhar Ela com bastante água corrente Nessa posição Tá Molhar totalmente ela Mas sempre assim Ok Com linha, com fluca, bom Sem problema nenhum Molhei bastante Fecho a torneira Tá Coloca ela aqui um minuto Vou pegar Essas buchas aqui, ó Com esse lado mais Aquela dupla face que fala, né Mas com o lado mais macio E Um detergente neutro Tá Ou de coco Que nem eu estou usando aqui, ó É um negócio de usar muito detergente de coco Mesma posição Volto para a posição dela aqui, ó Normal E vou Passar Então o sabão Ok Não vira a posição porque o A carretilha tem uns furinhos Ó Você lava assim, ó De baixo pra cima Assim, é normal Tá Ok Os pinopes Lavar tudo onde possa pegar a areia Tirar mesmo o salito O sal Resistente aí na água da praia Água do mar Banho Ok Bom Tanto lavado com sabão Tá Novamente Vamos dar aquele banho Tirar totalmente o sabão Da carretilha Da carretilha Deixa eu pegar bastante água Tá Então essa aqui é a primeira parte Do que você tem que fazer Vamos para a segunda agora Deixa a primeira Ó Sacode bem Aqui dentro da pia mesmo Passar farrões Tá Primeira parte executada Bom galera A segunda parte É o seguinte É a secagem Tá Eu faço De uma De seguinte forma Eu abro A minha carretilha Nessa parte aqui Tá Deixo a tampa Assim Retiro É O carretil Também Deixo ele enrolado aqui Separadamente Tá E eu separo Deixo ele aqui assim De um dia pro outro Tá Mas Acaso você não queira fazer Desse jeito Como eu estou mostrando aqui Você pode retirar É Deixar as peças Em contato Normal Ou você pode abrir E secar Eu gosto de deixar no jornal Um dia pro outro Na área de serviço Que quando eu for fazer A limpeza E a O restante Da dica que eu vou dar Pra vocês Ele já vai estar pronto Mas você pode secar Se quiser Então vamos fazer Essa parte de secar Pro vídeo não ficar longo Demais pra vocês Então Você vai secando Aí com uma toalhinha E tal Seca Seca essa parte Se necessário Dar umas assopradas Já que não vai secar Totalmente Que fica com água Ainda está fechado Os tambores Pode ver Deixo sempre fechado Pra poder secar bem Aqui a mesma coisa Na linha Dou uma secada Por cima Por cima Superficial Rolamento A lateral Rolamento A lateral Também da limpada O eixo E a tampa Né Ela secada Nessa tampa Aqui também Ok Então A gente vai então Pra terceira parte A gente vai então Pra mesa Que eu vou mostrar Pra vocês agora Como se termina Essa pós-pesca Aí pra vocês Quando for usar Novamente A sua cartilha Vai estar pronta Pra vocês Vamos pra bancada Agora Bom galera Agora aqui na bancada Fica mais fácil Pra mostrar pra vocês A terceira Parte aí Que a gente vai fazer A outra parte Que terminar Todo aquele processo Da pós-pesca Né Bom Então aqui Tá a tampa Separada Tá seca Né Foi secando a toalha Aqui tá a sua manivela O seu corpo Da Sua carretilha Né O que você vai fazer Agora aqui Aqui separado A linha Né O carretil da linha Bom Tem que deixar Pelo menos Um pouco lubrificado Né Depois a pesca Então você já lavou Tudo secou Você vai pegar aqui Vai abrir O seu freio Se você vai usar A pescaria De um dia pro outro É Eu não vejo O problema De você Como é que se diz É Fechar totalmente O tambor Depois Quando você acabar É o que eu vou mostrar Pra vocês agora Mas se caso For necessário Muito tempo Parar da carretilha O ideal é que Deixe aberto Tá Aqui você tira O rolamento Cada um tem um jeito Essa aqui Mostrei uma trava Essa aqui não tem Tá Você vai tirar O seu rolamento Vai verificar Se tem algum ponto De sujeira Lá dentro Ó Onde vem O carretil Não tem Tá limpinho Maravilha Eu geralmente Eu ponho Um pingo De óleo Esse aqui Gente Não é Singer Tá Aqui dentro Como Singer Mas não há problema Nenhum Usar o óleo Singer Eu já usei Várias vezes Nunca me deu problema Se eu uso Óleo odontológico Ou óleo próprio Para carretilha Eu dou sempre Uma pingadinha Aqui Pronto Mais que isso Nada mais que isso Tá Deixo de lado Assim Já vou até deixar Como eu vou ficar Bastante tempo Sem pescar Eu Solto esse freio Aqui Tá gente Já está seca Tudo direitinho Porque O freio Muito tempo Comprimido No máximo Ele empena As engrenagens Lá dentro Tá gente Ou Pode colar O A lona de freio Aí você vai ter que abrir Descolar E coisa e tal Às vezes até perde a onda E tem que comprar outra Então É uma dica que eu vou lhe dar Para vocês agora Vamos partir Para o rolamento Como eu já mostrei Na foto Para não ocasionar Do jeito Que está naquela foto lá Você tira o seu rolamento Olha que está bonzinho Bonitinho Eu dou um pinguinho Aqui ó De óleo Mais nada Isso Pronto Tá bom Aí você pode usar Pode ser o alicate Esse alicate Que eu tenho De bico redondo Ou aqueles espetinhos Dou uma giradinha Para penetrar E só Levo de volta Para o local Coloco no lugar Ok E já coloco A tampinha Para não perder Coloquei a tampinha Não aperto muito É só para ficar preso Tá vendo Beleza Partimos para o carretel Pode notar Que ele está com flúor carbone Esse flúor carbone Está ótimo Tá Vai acontecer Deve ficar com memória Mas eu já mostrei Num vídeo anterior E vou deixar No balãozinho Da e-card Esse aí É só clicar Nesse balãozinho redondinho Com a letra I E você vai ver Como é que você tira A memória Do seu flúor carbone Antes de pescar Tá Não precisa ficar trocando Toda hora A não ser que ele seja Muito ruim Ou amarelado demais Pinguinho aqui Um girinho Pronto Está feito Coloco o carretel De volta No seu devido lugar Passo aqui Passo a linha Ok Maravilha Está colocado no lugar Próximo Aqui Também Uma gotinha Só para manter Assim Eu coloco Também aqui Como eu lavei Apesar que está Com graxa Está vendo Eu só vou colocar Para demonstração Eu vou pôr um pinguinho De graxa Aqui nesse pedaço Graxa teflonada Aqui também Tá Aqui dentro Gente É No guia fio Se tiver sem nada Você põe um pouquinho Dá uma giradinha Mais um pouquinho Só Pronto Dá uma giradinha Parou Coloca de volta No lugar Fechado Maravilhosa Está linda E aqui Eu sempre gosto De colocar Um pinguinho De óleo Para manter Quando você For girar Ela está Perfeita Ok Passa um paninho Para tirar O excesso Tá E o seu pós Pesca Está Em perfeito estado A dica Agora que eu dou Aqui para a linha Gente É vocês colocarem Ou silicone Spray Sem cheiro Ou com cheiro Não tem problema Nenhum Aqueles automotivos Você pode espirrar WD Não tem problema Nenhum É mito Que apodrece A linha Tá Não tem problema Nenhum Ou Simplesmente Vocês podem Deixar secando Na sua área De serviço Até Dois Três Dias Fora do sol Tá É o mesmo esquema Da nossa roupa A gente lava Põe para secar A sombra E não tem problema Nenhum Tá Então é isso Tá A minha aqui Como está molhada Ela vai voltar Para lá Para secar Porque eu lavei Para vocês verem Eu gosto de deixar Dois Três dias secando E depois eu guardo O carretel Finalizando Para proteger De qualquer poeira Qualquer coisa Aí No seu armário E tal Você coloca aí A sua capa protetora E guarda Tá Próximo módulo A gente vai falar De molinetes Ok Bom pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram Dá um like aí Para ajudar Na divulgação E para outros pescadores Também Que possam aí Querer aí Desfrutar Dessa Dessa Aula aí No caso Lembrando aí Também Aproveitar aqui Deixar avisado Para vocês Que eu faço Concerto Manutenção De carretilhas E molinetes Tá Quem quiser aí Fazer Fazer uma limpeza Mais agressiva Uma limpeza Que vou ter que Desmontar Totalmente A sua carretilha O seu molinete Trocar realmente Graxas Fazer lavagem interna É só falar comigo Deixar aí Uma mensagem Na descrição do vídeo E a gente vai Se conversando aí Ok Preço Baratinho Não é caro E aí você mantém O seu material Que hoje em dia Não está fácil Comprar Por muitos e muitos anos Que nem essa carretilha Que eu tenho Mais ou menos Uns 4 5 anos E ela está Perfeita Comigo Até hoje Graças a Deus Não tive nenhum problema Com ela ainda Tenho outras aqui Que eu uso Mas eu tenho essa aí Também já tem um tempinho Ok Compartilha galera Tá Curta nossa página No Facebook Dá uma olhadinha Nosso Instagram Twitter Nossas plataformas aí Se inscreva no canal Que é o mais importante Para você continuar recebendo aí As nossas Dicas Pescarias E tudo mais Um abraço pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri